A cobrança de consulta deveria ser aplicada conforme a lei número 8906, porém isto geralmente não acontece. Hoje nós estamos aqui com o doutor Diego Mota, que é conselheiro da subseção da OAB, advogado, e ele vai falar um pouco sobre o que diz esta lei e também o porquê da cobrança não acontecer, tendo em vista que agora acontecerá uma reunião para tentar definir a cobrança dessas consultas. Doutor, o que diz a lei número 8906? Certo. A lei 8906, de 94, nada mais é do que o Estatuto da Advocacia, né? E ela prevê algumas regras de conduta do advogado, no que diz respeito à cobrança de honorários por consulta, é uma prática que já vem ocorrendo nas maiores cidades do nosso Brasil, né? Mas, principalmente no interior, fica muito complicado para o advogado, no dia a dia, estar cobrando as consultas, principalmente porque, muitas das vezes, a classe não está coesa e acaba que alguns advogados cobram e outros não cobram, né? Então, com esse intuito é que nós estamos promovendo essa campanha, pedimos a compreensão da sociedade, porque a UAB sempre esteve e estará presente defendendo os interesses sociais, né? E, desta vez, nós precisamos de uma colaboração, uma compreensão da sociedade para com a valorização do nosso trabalho. A advocacia precisa ser valorizada e essa valorização, ela deve partir também do próprio conhecimento do profissional. O profissional da área jurídica, o advogado em especial, ele despendeu de tempo durante a sua vida estudantil, né? Que é bastante honorosa no nosso país e isso tem que ser valorizado. E uma advocacia valorizada, ela transforma a sociedade forte, porque a UAB está sempre em parceria da sociedade, em defesa dos interesses sociais. E o que essa não cobrança de consultas jurídicas acaba ocasionando na vida dos advogados? Certo. A questão da consulta jurídica, ela é, no dia a dia do advogado, ela toma bastante tempo do profissional. O advogado, dentro dos escritórios, acaba até que prejudicando, porque o advogado, ele precisa de tempo para peticionar e para estudar sobre novos casos que ele tem no dia a dia. Então, essa consulta, que ela é, de certa forma, frequente nos escritórios de advocacia, ela acaba tomando um tempo que o advogado poderia estar produzindo. Então, atrapalha o rendimento do escritório e a produtividade do escritório, certo? E a classe de advogado já tem um valor definido para estas consultas? Pronto. De antemão, a gente quer preparar a sociedade para que ela entenda a importância dessa cobrança e que também não será um valor exorbitante. Nós vamos ter uma reunião que acontecerá no próximo dia 30 de agosto, que é amanhã, às 16 horas, na Câmara Municipal de Presidente Dutra. Aproveito a oportunidade aqui, a audiência da TV, para convocar todos os advogados da nossa subseção que se puderem fazer presentes nessa reunião, porque é um interesse de suprema importância para o desenvolvimento da nossa atividade. E também nós precisamos da colaboração dos colegas advogados, porque, como eu falei anteriormente, se a gente não tiver uma coesão, uma união, para que todos possam cobrar da mesma forma, vai acabar que a campanha não vai surgir o efeito que a gente necessita. Este foi o doutor Diego Mota, falando um pouco sobre a questão das cobranças jurídicas, uma campanha que a OAB está organizando. Então, a todos os telespectadores da TV Rio Flores, que fazem parte da subseção da OAB, estão convidados para a reunião que acontece amanhã, né Diego? Amanhã, às 16 horas, na Câmara Municipal. Gisele Queiroz, para a TV Rio Flores.